Se eu vesse estar ali, entre a multidão Que do amor te pediu, que te crucificou Eu tenho que admitir, teria eu também Gravado nessa cruz, tuas mãos, meu Jesus Se eu vesse estar ali Pensando bem melhor, também eu estava ali Fui eu quem te cuspiu, e tua costa feriu Pensando bem melhor, fui eu quem coroou De espinhos e de dor, teu rosto bom Senhor Também estava ali Se eu vesse estar ali, aos pés daquela cruz Ouvindo te clamar, ao Pai em solidão Eu tenho que admitir, teria eu também Deixado assim morrer, te vendo assim sofrer Também estava ali Pensando bem melhor, também estava ali Fui eu quem te cuspiu, e tua costa feriu Pensando bem melhor, fui eu quem coroou Fui eu quem coroou, de espinhos e de dor Teu rosto bom Senhor, pensando bem melhor Pensando bem melhor, também estava ali Fui eu quem te bateu, e de ti zombou Pensando bem melhor, pensando bem melhor Pensando bem melhor, fui eu quem te açoitou Fui eu quem te açoitou, fui eu quem golpeou Teu lado meu Senhor, também estava ali Também estava ali Também estava ali Também estava ali